Fala, galera! Aqui é o Garoni, jornalista do Lance e do Torcedores.com. Eu estou mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Na última semana, eu lancei lá no Twitter 12 enquetes para vocês escolherem o maior Vasco da história. 11 jogadores e um técnico. Foram 48 opções selecionadas para vocês e muita gente me questionou. Pô, cadê o Andrada? Cadê o Acácio? Cadê Bebeto? Cadê o Vair? Enfim, então antes de eu lançar para vocês aqui quem foram os 12 escolhidos por vocês, vou explicar rapidinho quais foram os meus critérios para definir os 48 que entraram em votação. Eu não usei como critério só os melhores jogadores que passaram pelo Vasco. Por que isso? Porque não tem como a gente saber como jogavam realmente jogadores da década de 20, de 30, de 40, onde a maioria aqui não assistiu jogar. Inclusive, muita gente não assistiu nem o Roberto Dinamite jogar. Eu mesmo, com 34 anos, só peguei o finalzinho da carreira do Roberto. Bismarck faz a festa na zaga americana e cruza Valdir, fura de cabeça, mas Roberto completa. 1x0 o Vasco. E a gente sabe o quanto que o Roberto jogou, não só pela história, mas porque a gente tem vídeos também sobre isso. Ao contrário de quem jogou na década de 40, 30 e 20. Já é até difícil conseguir botar esse pessoal para entrar na votação, mas é necessário que entre. A ideia é montar o maior Vasco da história, de acordo com a relevância desses jogadores para a história do clube. Muita gente, por exemplo, não viu o Barbosa jogar, mas sabe da importância do Barbosa para o Vasco, assim como sabe a importância de Ademir Menezes, Pojucan, Maneca, Vavá, Pinga. Então não dá para excluir esse pessoal só porque você não viu jogar. E existe na história do Vasco três times que estão ali na primeira prateleira em relação à história do clube. Primeiro, os camisas negras que marcaram época, levando o Vasco até a elite do futebol carioca na década de 20 e conquistando os primeiros títulos estaduais do clube. E a gente pode considerar até ali o iniciozinho da década de 30, quando o Vasco monta ali seu primeiro grande time com Jaguaré, Fausto, Roussinho, Mola 84, Mário Matos, o time, por exemplo, que goleia o Flamengo por 7x0 em 1931. Depois disso, a gente tem o Expresso da Vitória, tricampeão invicto do Campeonato Carioca, campeão sul-americano também invicto em 1948, que começa lá em 1942, 1943, passa pelo sul-americano de 1948, Carioca de 49 e na década de 50 ainda continua dando frutos ao Vasco. Inclusive, o Vasco ganha o torneio Rivadavia-Correia-Méia, que eu já falei aqui, já fiz vídeo aqui no canal, algumas pessoas consideram o Mundial, acho que o Vasco deve brigar por isso. Foi conquistado em 53. O torneio de Paris foi em 57. Então, foi uma sequência do Expresso da Vitória com o time que continuou ganhando muitos títulos. E a gente tem o Vasco dos anos 90, que conquista dois brasileiros, a Libertadores e a Mercosul, num período de quatro anos. Um Vasco ali, inclusive, que é formado por mais de um time. O time de 97 tem muitas mudanças. Já para 98, o ataque, por exemplo, muda completamente. E em 2000 é completamente diferente, com a chegada de Romário, Euler, Juninho e Paulista. Então, só nesses três times, a gente tem mais de 44 jogadores que poderiam entrar nessa votação. E a gente está falando de três períodos, onde não engloba, por exemplo, Roberto, Dinamite, Giovani, Bismarck, William, Zanatta. Pode até discutir aqui se um é entrar para ficar em terceiro ou quarto na enquete, mas acredito que os 11 ou os 12 contando o treinador realmente entraram nessa votação. E uma votação que teve uma média de 3 mil votos por enquete. Ou seja, 36 mil votos no total. É muito voto, então é relevante. E antes de eu montar, então, esse maior Vasco da história, eu faço quatro convites para você. O primeiro, se você é novo aqui no canal, para você se inscrever, para você deixar seu like também e deixar seu comentário com o seu Vasco todos os tempos. Inclusive, eu fiz uma matéria com o perfil dos 44, na verdade, 48 nomes, jogadores e treinadores que entraram nessa votação para as pessoas terem uma noção do tamanho de cada um, dos feitos de cada um com a camisa do Vasco. E eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha, dar uma lida depois para conhecer esses ídolos vascaínos. Mas bora lá, vamos de escalação do maior Vasco de todos os tempos escolhido por vocês, torcedores. E como não poderia ser diferente, a gente começa pelo gol. E uma disputa já pesada. Dois jogadores que iniciaram o futebol do Vasco e dois campeões da América pelo clube. Nelson, o primeiro grande goleiro do Vasco, foi o sétimo goleiro, na verdade, da história do Vasco, o primeiro a se firmar na posição, foi o goleiro dos camisas negras que levou o Vasco até a elite do futebol carioca, goleiro do título de 1923, inclusive o primeiro goleiro negro da história da seleção brasileira, o primeiro goleiro negro campeão carioca, fundamental nessa história do Vasco, não só da esportiva, mas de inclusão social. E logo depois que saiu do Vasco, quem assumiu a sua posição foi o Jaguaré, que formou um dos primeiros grandes times do Vasco, como eu já falei aqui, de 1929, 1931, que venceu o Flamengo por 7x0, venceu o Fluminense por 6x0, primeiro time vascaíno a excursionar pela Europa, inclusive vencendo o Barcelona pela primeira vez em 1931, que inclusive fez com que o Jaguaré fosse contratado pelo Barcelona, sendo o primeiro jogador brasileiro da história a vestir a camisa do clube. Não só ele, ele e o Fausto. E claro, dois goleiros campeões da América, Barbosa, o grande goleiro do Expresso da Vitória, um dos grandes injustiçados do futebol brasileiro, e Carlos Germano, campeão brasileiro em 97, tricampeão carioca entre 92 e 94, campeão da Libertadores em 98, do Rio São Paulo em 99, um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ele está na entrada da área, vamos para o Marquinhos, Carlos Germano de novo! Mas dessa vez a justiça foi feita e o Barbosa, com 63,6% dos votos dos torcedores, ganhou a enquete. Barbosa, que além de campeão sul-americano em 48, foi seis vezes campeão carioca pelo Vasco e é até hoje o quinto jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube com 485 partidas. Já na lateral direita, a briga foi um pouco mais acirrada que isso. Com 49,1% dos votos, Luiz Carlos Vinc, o autor do histórico cruzamento do Sorato marca o gol do bicampeonato brasileiro de 89 no Morumbi contra o São Paulo. Deixou para trás o Orlando Lelé, grande lateral artilheiro do Vasco da década de 70. O Wagner, lateral do time, campeão da Libertadores em 98. Na verdade o Wagner era a meia, mas se torna lateral ali durante as finais. O Vasco sempre teve um problema ali de lateral direito. Rodou muito em 97 durante o Brasileiro. Em 98 também não consegue se firmar com o Vitor e acaba utilizando o Wagner nessa posição. E o Vinc superou também o Paulinho de Almeida, que talvez muita gente não conheça ou não se lembre, mas foi um dos grandes destaques do Vasco da década de 50, desse time que eu falei, campeão do torneio Rivadavia, campeão do torneio São Paulo, do torneio de Paris, que venceu diversos estrangeiros naquele período e que é até hoje o nono jogador com mais partidas pelo clube, com 436 jogos. Talvez você esteja se perguntando aí, pô Garone, cadê o Mazinho? No meu time o Mazinho joga, o Mazinho é titular dessa lateral direita do Vasco. A questão é que o Mazinho nunca foi lateral direito do Vasco. Quando o Mazinho estreia entre os profissionais em 1985, o dono da posição era o Edivaldo, que inclusive foi para a Copa de 82 naquela seleção comandada pelo Tele. Em 86 o Vasco contrata o Paulo Roberto, que fica da posição como titular até 89, quando o Luiz Carlos Vinc é contratado e assume a posição. Ou seja, nesse período inteiro, o Mazinho, apesar de ser destro e de ser um cracaço, sempre foi dono da lateral esquerda do Vasco. Ele jogou como lateral direito na seleção, chegou a jogar um período também no Palmeiras, foi meio campista, era volante, jogou na vaga do Raim em 94 durante a Copa do Mundo, enfim, Mazinho na verdade era um cracaço de bola e polivalente. Mas no Vasco foi lateral esquerdo e por isso ele entra na disputa junto com o Felipe, bicampeão brasileiro pelo Vasco, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil em 2011, em sua última passagem pelo clube e disputando também com o Coronel, o oitavo jogador que mais vezes vestiu a camisa do Vasco e se notabilizou por ser o grande marcador do Garrinche ali na década de 50 e 60. Além dos três, entrou na disputa também o Marco Antônio, que foi dono da lateral esquerda do Vasco no fim da década de 70, grande batedor de falta, também jogou pela seleção brasileira e que até o surgimento do Felipe era o lateral com mais gols na história do Vasco, lateral esquerda, é claro. Mas mesmo com todos esses craques disputando a posição, não deu outra não. Felipe Maestro levou a melhor com 83,5% da preferência da Galhada. Para definir a zaga do Vasco, tive que fazer duas enquetes. Brilhante de um lado e Augusto do outro. Orlando Peçanha de um lado, Bellini do outro. Dedé de um lado, Mauro Galvão do outro. Ricardo Rocha de um lado, Donato do outro. Mas essa dificilmente a gente teria alguma surpresa. Bellini, o grande capitão do título brasileiro de 58, grande expoente do Vasco na década de 50, ficou com uma das vagas, com 78,3% dos votos, assim como Mauro Galvão, capitão do título da Libertadores de 98, levou a preferência de 91,1% dos vascaínos. Nesse momento, olha o cruzamento para a área, Mauro Galvão. Gol! O Vasco teve grandes volantes. Então nada mais justo que ter pelo menos um nesse time. E entraram nessa votação, ninguém menos do que Eli Domparo, Danilo Alvim, o Príncipe, Fausto, Maravilha Negra e Luizinho. A verdade é que dava pra gente montar um meio campo só com esses quatro nomes e o Vasco estaria muito bem servido de jogador. Mas quem levou a melhor nessa disputa, que foi a mais apertada de todas, foi Danilo Alvim. O Príncipe, campeão do Sul-Americano de 48, um dos grandes destaques do Expresso da Vitória, inclusive da Seleção Brasileira de 50, superou o Luizinho ali, que teve 42,5% dos votos. Um dos grandes duelos de campeões da América. Bom, agora que a gente já selecionou o setor prioritariamente defensivo, vamos à parte do ataque. E já logo aviso que vai ficar gente de fora. Assim como eu fiz na zaga, eu dividi os meio-campistas em duas listas. Até utilizei meia-direita e meia-esquerda e muita gente me criticou, pô, mas fulano não era meia-esquerda, era meia-direita. Fulano era ponta, não era meia. Por exemplo, o Chico Aramburu, o Sabará, o próprio Jair Rosa Pinto, que dá pra gente considerar que era realmente um meia, mas muitas vezes também foi um ponta. E esses jogadores, na verdade, eram meias de criação. Não necessariamente precisavam jogar pela direita ou pela esquerda. No Vasco, por exemplo, do fim da década de 90, o Ramon, quando jogava com o Juninho, jogava mais pela esquerda. Quando ele jogava com o Pedrinho, jogava mais pela direita, pelo fato do Pedrinho ser canhoto. Então tinha essa tranquilidade pra você girar pelo campo, de você mudar de posição. Posicionamento do Giovanni jogando com o Willian era um, jogando com o Bismarck era outro. E, na verdade, esses meias jogavam muito mais centralizados do que abertos. Eram muito mais meias centrais. E um dos que ficou com a posição, claro, foi o Juninho Pernambucano, com 90,2% da preferência dos torcedores. Eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol do Vasco! Juninho! E ao lado dele, um outro cracaço de bola que teve uma disputa mais acirrada ali foi o Giovanni. O Pequeno Príncipe teve 55% dos votos da galera contra 33% do Pedrinho. Agora você imagina, se foi difícil montar essas enquetes com laterais, zagueiros e meias, você imagina um ataque. E eu tive que, mais uma vez, usar um critério pra sair da parte subjetiva. Muita gente fala comigo, pô, garone, é Edmundo disputando com Ademir Menezes? Na verdade, o Edmundo não disputa com Ademir Menezes, ele poderia estar disputando com Romário, com Roberto Dinamite. E ainda teria Vavá? Rapingo e Pojucan é muito craque, muito artilheiro que passou pela história do Vasco. E eu utilizei nessa lista, tanto entre os meias quanto os atacantes, os 14 maiores goleadores da história do clube. Então, mesmo que você colocasse todo mundo nessa lista, tirando o zagueiro, tirando o lateral, ia ter gente de fora. E eu fiz, na verdade, como se fosse em cabeça de chave. Roberto Dinamite, maior artilheiro do Vasco, em uma enquete. Romário, o segundo em outra. O Palmeiro, no segundo tempo, praticamente não fez nada. E o Vasco vem, e o Vasco vem, vai lá pra dentro da grande área, olha a jogada, vai bater pro gol, olha a chance, gol! E a Demir na terceira. Depois eu vim colocando quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, dessa lista de artilheiros do Vasco, até completar as quatro enquetes. Roberto Dinamite, é claro, foi quem teve a maior votação de todos entre os selecionados, com 97,9% da preferência do torcedor, como era de se imaginar. Roberto é o maior artilheiro da história do Vasco, com 708 gols, e o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, com 1.110 partidas. Inegavelmente, um marco na história do Vasco, independente se você viu jogar ou não. Dinamite fica catimbando. Pra ele mesmo, a tentativa, gol! Perfeito! E uma cobrança mais que perfeita de Dinamite! Vasco 1x0, 44,30 do primeiro tempo! Outro que teve mais de 90% da votação foi Romário, o segundo maior goleador da história do Vasco, com 326 gols, campeão brasileiro em 2000, campeão da Mercosul também, que inclusive iniciou a carreira jogando ao lado do Roberto Dinamite, em 1985, entre 85 e 89, até ele ser vendido para o PSV. Formou a dobla de ataque junto com o Roberto, ele superou craques do Expresso, como Maneca, Lelé e Pojucan, tendo 94,8% dos votos da galera. Inclusive, até mesmo a votação que era para ser mais apertada, foi com uma grande diferença. E quem levou a melhor não foi o cabeça de chave, não. Ademir Menezes perdeu para Edmundo nessa votação, que tinha, além dos dois, Vavá e Pinga, dois grandes artilheiros do Vasco, que inclusive fizeram mais gols que o Edmundo com a camisa do Vasco. Mas o animal, além de estar na memória afetiva do torcedor, está mais próximo da torcida, foi um cracaço de bola em 97, e um dos grandes responsáveis por aquele título brasileiro. Que inclusive deu início à Libertadores de 98, e o projeto do Vasco de 2000. Se não fosse aquela conquista do Vasco de 97, com o Edmundo batendo recorde de gols e comandando o time durante todo o campeonato, talvez o clube não tivesse um período tão vitorioso depois. E por isso, com 73% dos votos, ele foi escolhido a galera. Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo. Ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o chute, chamou de um lado para o outro lado, bateu cruzado. Gol! Mas e quem comanda esse time? Quem vai organizar esse bando de craques? Entraram na disputa dois uruguaios. Ramon Platero, primeiro técnico da história do Vasco, responsável por levar o Vasco, os camisas negras, a elite do futebol carioca. Ondino Vieira, o treinador que deu início ao expresso da vitória, ali em 1943. E os brasileiros Flávio Costa, campeão sul-americano com time em 1948, responsável por pegar o time de Ondino Vieira e transformar no campeão da América. E Antônio Lopes, campeão brasileiro em 97, campeão da Libertadores em 98, responsável por pegar o Vasco em 96, que brigava na parte de baixo da tabela e levar até o título brasileiro e da América no espaço de apenas dois anos. E o delegado acabou levando a melhor nessa também. Com 85,6% dos votos, ele foi o escolhido da galera. Bom, então está montada a seleção do Vasco de todos os tempos, escolhida por vocês. No gol Barbosa, nas laterais, Luiz Carlos Vink e Felipe. Na dupla de zaga, Mauro Galvão, e Bellini. Abrindo o meio campo, Danilo Alvim, o príncipe, acompanhado de Juninho, o pernambucano, o reizinho, e Giovani, o pequeno príncipe, uma verdadeira realeza no meio campo cruzmaltino. No ataque, três dos grandes e muitos artilheiros que o Vasco teve a sua história. Edmundo, Romário e Roberto Dinamite. No comando técnico, Antônio Lopes. E aí, o que você achou desse time? Ficou faltando alguém? Deixe seu comentário aqui, se inscreve, saudações, e até a próxima. Música, 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 Música,